Uma vez que a mascaragem foi toda feita, foi toda ela feita, você poderá trocar as cores da máscara utilizando a ferramenta seleção de tintas, onde aqui você terá a opção de mostrar todas as cores ou, através da ferramenta interrogação aqui, buscar e pesquisar uma cor que você deseja, por exemplo, E032. Pesquisar, você consegue a cor e você consegue então trocar a fachada ou a eventual máscara selecionada para aquela cor que você buscou. Vamos buscar uma nova cor, como por exemplo, branco. Então aqui, eu consegui selecionar a ferramenta branco. Quando eu quero voltar aqui para todos os leques de cores, ou para a seleção dos leques de cores, eu posso escolher o leque de cor desejado. Sendo dessa forma, escolhendo a máscara calçada, eu posso agora buscar uma cor mais apropriada para a calçada e mudar um pouco, talvez, a luminosidade ou cobertura da tinta da calçada. Quero agora, trocar a cor da fachada, escolher uma cor para a fachada, dentre as cores do leque aqui, vou escolher essa cor aqui. Escolher uma cor agora para as portas balcão, como por exemplo, posso então pesquisar os brancos existentes e ele traz para mim, ou para nós, ele nos traz todos os brancos existentes que eu posso pintar as portas balcão e da mesma forma, aumentar ou diminuir a cobertura da tinta aplicada. Se eu quiser verificar como a casa ficou antes e depois, basta eu clicar na ferramenta do olhinho e eu vou verificar a casa como ficou antes e depois da simulação. Obrigado. 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 Obrigado.